Vamos então começar a nossa aula de etiqueta. É bom mesmo, viu? Porque a única etiqueta que eu conheço é só essas de roupa que fica pinicando as costas da gente. Olha, meus queridos, se depender de mim, vocês sairão daqui os verdadeiros lordes brincantes. Vamos começar com a aula de socialização. Vadinho, levante, por favor. Cleis, por favor, levante. Presta atenção, Cleis. Vamos dizer, você chega numa festa e de repente você encontra com o Vadinho. Opa! O que é que você faz? O que é que você faz? O que é que eu te vejo? Vindo as trompadas. Vindo as trompadas. Soltar da ponte. Vindo as trompas. 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 Gente, gente, pelo amor de Deus, olha esses protocolos pitorescos pra Itaquera. Sim? Segura. Não, por favor, sente-se. Presta atenção, eu vou ensinar como é que te cumprimenta numa festa. Eu como é? Cleis, com postura. Com postura? Sim. Eu chego numa festa e eu te encontro. Cleison, quanto tempo? Como vai? Que surpresa agradável, madame. Eu não tô entendendo nada dessa aula. Nem eu, viu, banho? Cleison, por favor, ao seu lugar. Com classe ou sem classe? Sempre com classe. Ai, com classe. Parece uma pata-choca. Dona Santinha, por favor, senhora. Presente. Dona Santinha, vamos supor. A senhora está numa roda de amigos e de repente sentiu vontade de ir ao banheiro. De que forma, discreta e elegante, a senhora faria isso? Mostra, vóinha. Faz tão nada. Mostra, vóinha. Deixa eu me dar. Deixa eu me dar. Deixa eu me dar. Peraí. 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 Peraí, gente. Peraí. Chega! De forma elegante? Elegante. Eu vou ali cagar. Vóinha, eu já tinha lhe explicado antes, entendeu? Só que eu tenho que dizer assim, com licença, com classe, com licença, que eu vou ali dar uma cagadinha. Melhorou. 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 Não, não. Gente, mil vezes não. Simples. Com licença, eu vou à toalete. Fica à vontade, doutor. Que a gente espera. É cá, doutor. É o número um ou o número dois. Nada disso. Eu estou tentando dizer que esta é a forma correta de dizer que vai até o banheiro. Ah. Nossa. Eu também não disse, né? Pra gente. Ai, que negócio. Doutor, e sobre encontros românticos? Como é? Muito boa pergunta, Clayson. Muito boa pergunta. Ah, o cavalheirismo. Modéstia à parte, eu domino bem esta arte. Também. Não foi à toa que eu gostei a irmã de vocês assim? Com dinheiro, né, meu filho? Até eu. Sonozinho? Por favor. Uma das regras do cavalheirismo, a dama sempre em primeiro lugar. Ela tem a preferência. Eu sempre ia na frente, entendeu? Eu estava sabendo a ordem. Se eu soubesse que eu tinha que te empurrar primeiro nas coisas. Um momento. Do clássico. Por favor, meu amor. Sente-se. A dama sempre em primeiro lugar. Muito bem, Clayson. Tente fazer a mesma coisa com Jennifer. Ah, pra mim é fácil. Para, Clayson. Faz teu nome, pai. Porra, teus irmãos. Só olha pra mim. Deixa aí, Alexandre. Hoje a noite é sua. Eu vou lhe fazer uma princesa. Bote a mão aqui. Que delicadeza, papai. Ei, tequei. Eu já estou com o mijado. Já estou com o mijado. Vai, velho. Bota pra matar. Pega a cabeça. Taca o papo, velho. Joga, rapariga. Joga nas tequeicas. Vai. Ai, 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 ai. Eu sabia que essa mistura de cavalo com galinha não ia testar. Vai. Não vem, vai. Era só aqui? Calma, calma. Bota da hora.